Quando a gente fala de alimentação, não tem jeito, né? É impressionante como tudo na nossa vida está relacionado ao que a gente come, ao que a gente ingere, aos alimentos que a gente escolhe no nosso dia a dia. E no verão não pode ser diferente. Os alimentos, eles, além de fazerem com que a gente se sinta melhor, né, na estação que a gente escolhe, eles também podem mudar aí uma ou outra iniciativa do seu dia a dia. Então se você está precisando começar uma atividade física, melhorar aí o seu desempenho no seu trabalho ou mesmo perder uns quilinhos, as dicas dos alimentos para o verão serão imprescindíveis. Quem vem contar tudo para a gente é a nutricionista Paula Castilho. Seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Prazer em recebê-la mais uma vez. Feliz 2012. Você também. Passou bem, né? Estava na praia, você já contou. Coisa boa. Muito bom, né? Eu acho que a gente tem que ir para os lugares que a gente gosta mesmo. Sobrou um tempinho? Vamos dar uma corridinha até a praia? Estão perto, né? Que praia que você estava? Estava no Guarujá, depois que eu fui para a Betiola, aí fui viajando. E vai viajar. E é tudo pertinho e é muito gostoso. Mas agora a gente vai falar de alimentação. E eu acho que alimentação é imprescindível e acho que a gente tem que estar muito atento. Principalmente quando a gente muda de estação. Agora que o verão chegou, a gente sabe que o verão merece alguns cuidados especiais. Antes de tudo, o que você acha que não pode faltar na nossa atenção, no nosso dia a dia? O que não pode faltar, não só na escolha dos alimentos, mas o que é, assim, importantíssimo. Não fez isso, vai ter problemas na próxima estação. Então, o que a gente foca bastante, orienta muito, é a hidratação. Porque o corpo, ele tem o suor, que é para controlar a temperatura do nosso organismo. Então, ele acaba tendo muita perda de eletrólitos, que são essenciais para o nosso desenvolvimento no decorrer do dia. Água de coco, sucos de fruta, são essenciais de 3 litros por dia, como a água também, né? Mas aí, para não enjoar, 3 litros, então variar entre esses alimentos. Então, no verão, o ideal é aumentar esse consumo de água, então até para 3 litros? Isso, normal é de 2 litros, mas no verão, como a gente soa muito, porque o organismo precisa controlar essa temperatura no corpo, aí aumenta, coloca um litro a mais aí na alimentação. Mesmo para quem tem aí uma retenção de líquido? Mesmo para quem tem retenção de líquido. Pode ingerir 3 litros, que vai ficar tudo ótimo? Pode. Na verdade, a retenção de líquido é porque, como o organismo perde muita água, é como se ele fizesse uma segurança. Então, aí tem os alimentos chaves, que são os diuréticos. Abusar, então, no suco de melancia, melão, limão também. A gente tem exemplos de suco aqui, uva, o próprio caju. Exatamente. As frutas cítricas... Tem o maracujá, tem o kiwi, a maçã. As frutas cítricas, elas ajudam na digestão. Tá. Então, nessa parte do verão, a gente tem que consumir alimentos mais leves. Então, dá preferência para carnes brancas, para saladas, os cereais integrais, né? Então, isso é essencial. E esses alimentos cítricos, eles ajudam na digestão, então não deixa a gente com aquela sensação pesada. E eu acho, inclusive, no verão, a sensação que a gente tem é que a gente tem vontade de comer até um pouco menos do que no inverno. No inverno, que a gente fala, ai, que vontade de comer mais, que fome à noite, né? Inclusive, doces, a gente tem mais vontade de comer doces, eu acho que no inverno. No verão, isso já está um pouco amenizado. Com o calor, a gente consegue comer mais salada, né? O tomate, o palmito, que são geladinhos e tal, eu acho que saceiam de alguma maneira. Agora, isso é um perigo também, porque a gente acaba esquecendo que existem outros alimentos que a gente precisa ingerir até para nutrição. Tem muita gente que emagrece muito no verão, mas que fica desnutrido. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Quais alimentos a gente pode ingerir que também são refrescantes, também são gostosos, mas que vão bem melhor no verão do que no inverno, vamos dizer assim? Na verdade, assim, o essencial é que o pessoal vai para a praia, né? Acaba esquecendo de se alimentar, faz só uma refeição por dia. Então, acaba emagrecendo, mas de uma maneira totalmente deficiente. Isso, exatamente isso que eu queria dizer. Emagrece, porém, fica desnutrido. Exato. Falta saúde. O ideal seria fazer de cinco a seis refeições, mas é praticamente impossível. É, né? Porque o pessoal tem até preguiça de comer. Então, pelo menos garantir um bom café da manhã, um almoço e um jantar. Tá. Então, dá preferência para saladas, carboidratos integrais. Então, dá preferência para arroz integral, para os cereais. Sempre colocar no lanche da tarde uma linhaça, uma granola. E tirar um pouco a carne vermelha, os lácteos, né? Que acabam te dando uma sensação mais pesada. A digestão é um pouco mais lenta. Entendi. Então, assim, investindo no arroz integral, uma boa salada e uma carne branca, qualquer dieta, isso vai emagrecer de uma maneira bem saudável. E vai passar o verão, assim, se sentindo bem, né? Exatamente. Porque eles são desintoxicantes. Que frutas você destacaria, então, agora no verão, que a gente sabe que estão na época, que vão custar menos e que podem ser aliadas? Os protetores cutâneos orais. Então, só que eles devem ser consumidos 15 dias antes do verão. Ah, é? Que vai te garantir um bom bronzeado. Tá. E é como se fosse um protetor solar natural. Então, quem vai viajar no carnaval? Exato. 15 dias antes já começa. 15 dias antes já começa. Então, quais são eles? São todos os alimentos de cor laranja, vermelho e amarelo. Ah, os que possuem o beta-caroteno? Exatamente. Ah, legal. Então, pode investir num suco de laranja com acerola, um pimentão. Aqui a gente tem, né, a cenoura, o pimentão. Então, a uva também, que tem os flavonoides. Tem, de novo. Também ajudam bastante nessa... Porque, na verdade, o sol, ele agride a pele. Então, a gente precisa de antioxidantes pra combater essa agressão que são os radicais livres. Então, é investir... Que é melhorar a produção da vitamina A. Exato. É isso. Isso eu estudei muito, porque eu adoro esse assunto. Exatamente. Eu gosto de vitamina A, eu acho muito legal. A vitamina A... Ela é a protetora. É a protetora. Não só da pele, mas do organismo como um todo. Entendi. Então, investir nesses alimentos. E aí, os que vão aumentar essa produção de vitamina A são os alimentos que têm beta-caroteno. Que são de cor laranja, vermelho e amarelo. Perfeito. Que a gente tem exemplificados aqui. Aliás, Nino, a gente tem umas imagens aí, não tem? Se a gente tiver algumas imagens que você quiser colocar, pode me avisar, tá bom? A gente vai seguindo em frente com as imagens que a gente separou. Outra coisa. Quando a gente acaba ingerindo também... Olha lá, a gente tem... Então, esses são os cereais que a gente deve ingerir no verão? Isso. Ali tem até um pouco de soja. A soja também, ela tem flavonoides, né? Então, elas são protetoras. Então, tem ações antioxidantes que ajudam a combater esses radicais livres que agridem a nossa pele. Então, aumentar a soja agora no verão é bacana? Ah, não só agora no verão, como sempre. O ano inteiro? Mas no verão, ela é mais refrescante. Então, é legal colocar numa salada crua, né? Pra substituir o feijão. Ah, a gente pode usar soja, então, substituindo o feijão. Exatamente. Mas o feijão é pro consumo agora no verão também, é indicado? É indicado. Pelo menos uma leguminosa uma vez no dia é o recomendado. Então, escolhe o almoço ou o jantar. Entendi. Agora sim, as frutas. Quando a gente fala de frutas, a gente já tocou nesse assunto aqui no Você Bonita algumas vezes. No verão, a gente tem vontade de comer mais frutas geladinhas, refrescantes, né? Que tem a melancia mesmo, que tem mais líquido, né? São mais diuréticas. Mas a gente sabe que elas também têm açúcar, né? Que é a frutose, o açúcar da fruta. E aí, como a gente pode consumir essas frutas sem a preocupação de ganhar peso ou, pra quem tem diabetes, sem aquela preocupação de ter aí uma ingestão muito grande de açúcar no sangue e aumentar até o índice glicêmico? Exatamente. Foi legal você até comentar do índice glicêmico, porque é isso que faz... Assim, as frutas, elas são ótimas numa dieta, só que tem que saber o horário de colocar. É isso que eu quero saber. Então, se tá de manhã... Vamos supor, de manhã até mais ou menos a tarde, hora do almoço, é legal colocar algumas frutas de alto índice glicêmico, porque você vai queimá-las no decorrer do dia. Tá. Agora, se você comer uma melancia antes de dormir, ela é muito doce. Então, por mais que seja saudável, vai te prejudicar. Então, não é que se vai ganhar peso, mas vai ajudar a não perder. Entendi. Então, seria legal colocar uma manga à noite, que é uma... Por mais que a pessoa fale, ah, é pesado. Não, na quantidade certa, nada é pesado. Que seria uma... Não é uma manga inteira, é uma meia manga. Não, exatamente. É sempre meia. É meia manga pequena. Meia manga pequena, ótimo. Então, investir também nas frutas cítricas. Ela só tem... Você só tem a ganhar com as frutas cítricas. Elas têm menos açúcar? Tem... Na verdade, não é questão do açúcar, é aquela parte da digestão. Como elas facilitam a digestão, elas acabam te deixando mais saciadas também. Entendi. Agora, quando é melhor comer a fruta? Em seguida do almoço e do jantar, como uma sobremesa, ou no meio da tarde ou no meio da manhã? De preferência nos intervalos. Principalmente agora no verão, dá preferência para as frutas, ou uma salada de fruta com granola, linhaça, ou suco de fruta. Tá. Por quê? Como você perde muito líquido, então você perdeu vários eletrólitos. A água sozinha não consegue repor, né? Ela consegue repor alguns sais minerais. Mas se você tem a fruta, você consegue repor esses sais minerais mais intensos com os eletrólitos também. Entendi. Então aí... Serve como um belíssimo lanchinho. Exatamente. E a gente pode misturar, por exemplo, um suco e comer aí uma castanha do Pará, uma amêndoa, unir isso. A gente vai ter uma boa digestão quando a gente une o suco. Ah, de repente... Essas são também leguminosas, não. São oleaginosas. São oleaginosas. Isso. É bacana misturar, então, a fruta com uma oleaginosa ou não? Não, é legal, né? Porque as oleaginosas, elas têm o zinco, que aí já é uma outra parte da dieta, né? Uma parte mais... Vai servir como uma prevenção orto-molecular, então é uma outra parte da nutrição. Tá. É que eu misturo tudo, sabe? Eu vou misturando tudo. Não, não, mas tem que colocar... Começa as minhas dúvidas e as dúvidas que o pessoal manda aqui pro e-mail, a gente vai colocando tudo no papo. Não, tem que colocar assim. A gente sempre recomenda nos lanches da tarde um suco com três castanhas ou três amêndoas. Aí você escolhe a oleaginosa que você quer colocar. Mas no máximo três também. Porque se você come muito além, elas têm toxina. Então aí vai ser prejudicial pra saúde. Entendi. Até as frutas secas, o damasco também, faz um pouquinho mal. Sim, excesso. Isso, porque tem muita vitamina, tem muito mineral. Então se você consumir a mais, vai ter aí uma intoxicação. Olha, legal então tocar nesse assunto, porque a gente acha que faz bem, é tão saboroso, é tão gostoso, e começa a comer um monte, um monte, até porque tem calorias também. Ah, tem. Eles são bem calóricos, né? Então tem que consumir com limite. Mas é claro que a gente adora uma salada, né? A gente tem uma imagem de salada aí, que vai muito bem agora no verão. Só que quando a gente fala de salada, vem outro... Olha que delícia! Gosto de tudo isso. Isso é muito bom. Só que tem um outro problema quando a gente fala de salada. Falou de salada, falou de tempero. E aí o que a gente coloca no tempero? Muito sal, muito sal e muito azeite. Aí tá errado, né? É, verdade. O que a gente tem que controlar nessa hora? Então, a salada, como você falou, tá muito bonita, porque ela tá bem colorida. Então quanto mais colorido, mais cheio de antioxidantes tem ali dentro. Olha, muito bom. Agora o tempero pode estragar, né? Aqueles temperos prontos que coloca, o sal, principalmente no verão, que dá a retenção de líquidos, né? Isso prejudica bastante. Qual a quantidade, então, do consumo de sal, pra gente não errar? Dois gramas por dia. Um no almoço, um no jantar. Já separa num potinho, põe na colher. É uma colher de café? É, é uma colher de café ou se não, quem quer ter a quantidade exata mesmo, é uma tampinha Bic. Sabe aquela tampinha? Entendi. Encheu a tampinha... Isso, coloca na comida. Joga assim, e aí você separa no almoço e no jantar. Exatamente. E tem que ir mudando o paladar. Eu falo sempre do sal, porque eu tenho que fazer essa mudança. Eu gosto muito do salgado. Eu não ligo pra doce, mas em compensação, eu gosto muito de sal. Então, tem que estar sempre ligado e tem que mudar o paladar. Não é fácil, mas a gente tem que tentar, né? É, o tempero ideal pra colocar seria limão, azeite e pouquinho de sal. E pouquinho de sal. Só. Qual é essa quantidade de azeite pra gente também não errar no tempero da salada? Uma colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa. Isso, no almoço e no jantar. É o fio mesmo. É o fio mesmo de azeite, não adianta, né? Exatamente. E dá pra fazer um molhinho, espremer o limão. Eu gosto de fazer um molhinho assim. Com iogurte desnatado também dá pra fazer. Aí fica o iogurte desnatado, o azeite... O azeite, o limão, pode colocar... E dá pra colocar até um pouquinho de sal nesse próprio tempero? Dá. A gente diminui, né? Até colocar um pouquinho, uma colher de café de mostarda, não tem problema. O ideal é, vamos supor, se for fazer um prato bem avantajado de salada, o tempero, se for na medida certa, não tem problema colocar algumas regalias. Então, perfeito. Já que a gente gosta dessa salada no verão, bem bonita, bem colorida, vamos prestar atenção no tempero pra gente acabar não estragando aí o que seria a melhor parte da refeição, né? Exatamente. Pra gente fechar, a gente tem mais uma imagem de peixes. É isso, diretora? Ai, eu adoro. Peixe cru ou peixe grelhado. Olha aí, a comida japonesa no verão a gente sabe que vai muito bem, mas tem que tomar cuidado também, porque no calor o peixe pode deteriorar, estragar, mas depressa. Mas o quanto você diria que pode ser bacana o consumo do peixe? Então, o peixe, no caso dessas imagens que apareceu, que é mais voltada pra restaurantes japoneses, né? Se for, dá preferência pros crus, não com aqueles com arroz. Tá. O pessoal acaba comendo muito com arroz. Vai não ter maco, sushi, não acaba mais, né? Exatamente. É legal o peixe sempre nas refeições, nada frito, sempre ou grelhado, ou cozido, ou assado, pode até fazer ensopado, né? Manera no molho também. E a gente pode comer mais peixe do que uma carne vermelha, por exemplo. O tamanho. O tamanho vermelha, duas vezes na semana, é o suficiente. Aí se baseia sempre assim, a carne, o tamanho da palma da mão. Peixe e frango, a mão inteira. Então, compensa mais. Então, o tamanho é esse tamanho aqui. Olha o Dani boy. É que o Dani é alto, né Dani? Então, a mão também é grande. Aí ele tá medindo, só que você tem que ver com a sua, cada um tem que ver com a própria mão, né? É, carne magra. Então, essa é a carne vermelha, e essa medida serve pro frango e pro peixe. Entendido. Exatamente. Muito bom. Só tenho que te agradecer. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Te espero ao longo do ano de 2012, que você volte muitas vezes. E Paula Castilha, nutricionista, ela tem um site muito legal, que é o saborintegralconsultoria.com.br. O site tem muita coisa bacana, né? Tem muitas dicas, tem bastante. E você volta esse ano pra fazer uma receita comigo, então, porque você tem várias receitas, né? É, eu lembrei, eu lembrei que você tem várias receitas. Eu vou passar pra vocês o telefone de contato, então, da Paula Castilha, que é nutricionista e voltará tantas outras vezes ao Você Bonita. É o 0, operadora 11, 4113-2806. 4113-2806. O site, mais uma vez, www.saborintegralconsultoria.com.br. Muito obrigada, um feliz 2012 pra você. Beijo e até a próxima. Obrigada, Carol. Pra gente não perder mais tempo, que a diretora falou que eu estourei tudo hoje, vamos pro nosso quinho? Pode rodar. Ai, que delícia. E aí, final de semana? Diretora, você passeou muito final de semana? Deu pra se divertir? Eu também, um pouquinho, dormi tanto, contar pra vocês, nossa. Estou com um soninho atrasado, primeira semana que a gente voltou, né? Nas férias a gente vai dormir um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde. Aí chega no primeiro final de semana, depois das férias, a gente dá uma descontadinha no sono. Eu aproveitei pra dormir bastante. Eu acho que de vez em quando é bom, né? Agora eu vou entrando na minha rotina de dormir cedo, acordar cedo e fica tudo certo. Mas a primeira semana sempre é um pouco mais confusa. Vamos lá. O suco de hoje é um suco calmante. Olha lá, tá vendo? Você tá precisando dar uma baixadinha, descansar um pouquinho, não tá conseguindo dormir muito bem. Esse pode ser um suco pra você tomar antes de dormir. É o suco calmante. E quem tá mandando sucos essa semana é a nutricionista Renata Aparecida. O e-mail dela pra qualquer dúvida é rnt__ap.hotmail.com. Ela que durante todo o ano de 2011 mandou várias dicas bacanas de sucos deliciosos. Vamos então à receitinha do suco de hoje? Olha lá, a gente vai precisar de duas folhinhas de erva cidreira fresca, uma xícara de água. Então a gente pode fazer inclusive o chá de erva cidreira. O legal é que a gente pega mesmo a folha pra ficar bem natural, né? Uma xícara de água, um limão e uma folha de alface. Caramba, vai alface nesse suco? Será que vai ficar bom? Vamos ver, olha lá, alguns alfacezinhos. Vocês vão experimentar esse, meninos? A cara do carica. De repente, né? De repente pode colocar até um maracujázinho. Quem não quiser alface, põe um maracujá que também é calmante, né? Pode subir o som! Hum, o perfume tá bom! É da cidreira. Gente, já tô numa confusão de R. Meu R tá travando. Cidreira! Mas acontece isso de segunda-feira, né? Né, diretora? Olha lá, a Renata mandou pra gente a seguinte explicação. Ela pediu pra preparar um chá com a água da cidreira e fazer como eu expliquei. Esperou o chá esfriar, mistura com o resto dos ingredientes do suco. E aí ela diz o seguinte, que a alface contém lactocina, uma das substâncias que faz com que a alface tenha o poder calmante. Então vale a pena colocar a alface no suco. A Eva Cidreira também contém uma rica mistura de flavonoides com ação sedativa. Olha, sabia disso não. Vamos ver se ficou bom. Deixa eu misturar aqui bem, 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 ó. Pra ele ficar bem gostoso. Tomás, né? Tomás, desculpa, pensei que era Tomás. Vou dar... Hoje o suco, então, vai pro Tomás. Tomás, tá gostando, Tomás? Ele é novo, ele tá gostando. Porque você começa a semana passada, né? Seja bem-vindo, querido. Adoro receber pessoas novas, viu? Deixa eu ver se ficou bom. Hum... Ficou bom. Ficou muito bom. Sandrinha capricha nos meus sucos, né? Impressionante, olha que delícia. Hum... Muito bom, ó, Tomás, pra você. Viu? Pode tomar café da manhã pra deixar aí o dia melhor. Muito bem. Vamos sentar no sofá? Vamos. Vem comigo pra eu me despedir? Venham, então. Adoro terminar o programa aqui. No meio das frutas, dos alimentos. E agradecer sempre o seu carinho, agradecer sempre a sua companhia. Recebi recados muito bacanas no final de semana. Já li todos, não se preocupem, todos os e-mails serão respondidos. Então, se você quiser mandar a sua sugestão, mandar uma dica, o que você quiser, mandar um recadinho carinhoso, só mandar o seu e-mail pro vocêbonita.com.br ou ainda acessar www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. Sua participação é sempre fantástica, a gente fica muito feliz. Mas agradeço todo o carinho, agradeço a todas as mensagens e essa semana, ao longo da semana, eu vou trazer uns beijinhos aí. Pode mandar o seu e-mail pro nosso site, pra nossa caixa de e-mails, que eu vou trazer uns nomes pra mandar uns beijos e agradecer todo o carinho que vocês têm tido comigo e com toda a equipe do Você Bonita. Porque quando o pessoal manda e-mail, coloca Carol e equipe do Você Bonita. Fico tão feliz que a equipe também merece todo esse prestígio e também fica feliz com isso. Muito obrigada pelo carinho, uma ótima semana. A gente volta amanhã ao vivo, às 10 da manhã, com muito mais Você Bonita. Beijo enorme, fique agora com o Manhã Gazeta. Até amanhã!